Olá pessoal que acompanha o meu canal Estou de volta aqui para atualizar uma informação que eu tinha passado no vídeo de apresentação dos brinquedos Das meninas e dos meninos Eu falei que você poderia comprar todos os brinquedos e compartilhar os enfeites entre eles Mas na verdade eu estava testando aqui agora Você só consegue compartilhar os enfeites entre o My Melody e a Charm Kit Vamos testar aqui só para você ver A Charm Kit vem assim originalmente, como vocês estão vendo aqui Vamos pegar aqui só para você ver Ela vem aqui, assim Esses são os brinquedos das meninas Vou aproveitar e mostrar já aqui que no vídeo de apresentação não tinha caixinha Então você vê o dos meninos aqui Então tá, vamos lá A Charm Kit vem assim Eu disse que você podia compartilhar entre eles, mas está errado Você só consegue compartilhar na verdade os enfeites entre o My Melody e a Charm Kit Que é fazer isso aqui, você pode trocar entre eles Só esses dois aqui é possível Quer ver? Eu vou fazer um teste para você ver aqui Tirei o My Melody do óculos azul e vou botar no rosa que é o da Charm Kit Só eles tem o mesmo encaixe e a mesma furação E obviamente a Charm Kit vai encaixar aqui no óculos do My Melody Porque eles tem a mesma furação Então na verdade se você enjoar de usar eles assim A única coisa que dá para fazer é trocar entre eles Até combina, tem um rosa aqui e um rosa aqui E esse aqui também até combina com esse rosa aqui, um amarelo e um azul aqui Atualizando essa informação Então pessoal, o ChocoCat Que ele vem assim originalmente Ele não pode compartilhar com nenhum deles aqui Porque a furação é diferente O encaixe é diferente E a Hello Kitty também tem uma furação diferente Então esses dois aqui eles não conseguem compartilhar com nenhum O enfeite, né? Vou mostrar aqui agora o porquê, né? Vou deixar os óculos aqui Por causa dos encaixes aqui, ó pessoal Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó Centralizando os encaixes Se você percebeu os encaixes é diferente Vamos tirar a Charm Kit e o My Melody aqui Só para vocês verem Que ele já tem a furação, os encaixes A furação do óculos e os encaixes iguais, ó Idêntico Por isso que é possível compartilhar, ó Certo? Agora vou pegar todos eles juntos aqui, ó Para você ver Vou colocar esse aqui, ó Esse aqui e esse aqui Vamos tentar centralizar os encaixes aqui Esse é o que é o central Olha a diferença que dá aqui, ó Olha a diferença entre eles aqui, ó Tá vendo? Por isso que eles não se encaixam Não é possível compartilhar Então, ó Corrigindo Esse Aí a Hello Kitty, ChocoCat E a Hello Kitty Eles ficam de fora no compartilhamento Só é possível você compartilhar os enfeites do Da Charm Kit Aqui, ó E do My Melody Eles tem a mesma furação e o mesmo encaixe Tá aí então, pessoal Até mais A gente se encontra por aí